Novidades para os jogadores. A Lenovo lançou novos laptops gamer com processadores Intel de última geração e unidades de processamento visual poderosas. Vejam detalhes. A Lenovo anunciou nesta terça-feira os novos laptops gamers da família Legion, o Legion 7i, Legion 5i Pro e Legion 5i. Todos os novos produtos são equipados com processadores Intel de 11ª geração e suporte para as tecnologias Thunderbolt 4 e ao barramento PCIe 4.0. O Legion 5i e o 5i Pro vão ser vendidos com o processador Core i7. Já o topo de linha, o Legion 7i com o chip Core i9. Sobre as telas, tanto o Legion 7i como o 5i Pro vão vir com display de 16 polegadas. Já o 5i possui opções com tela de 15,6 ou 17,3 polegadas. Outra novidade que vai agradar principalmente os jogadores de plantão é que os novos membros da linha Legion possuem processadores gráficos NVIDIA da série GeForce RTX. E mais, os portáteis são equipados com uma tecnologia de resfriamento aprimorada. O Legion 5i Pro e o Legion 7i devem chegar ao varejo internacional custando a partir de 1.330 dólares. Já o Legion 5i terá um preço um pouco mais baixo, a partir de 970 dólares ou pouco mais de 5 mil reais. A Lenovo ainda não deu indícios de que pretende trazer as novidades ao Brasil. E o Olhar Digital dá mais um passo em favor da valorização do jornalismo e do marketing de influência. Nós vamos dar apoio de mídia para dois eventos importantes, os prêmios Comunique-se e Influência-me. Vejam. O Olhar Digital vai dar apoio a dois dos maiores prêmios de mídia no Brasil. Criado em 2003, o prêmio Comunique-se é conhecido como o Oscar do Jornalismo Brasileiro, por se dedicar a reconhecer anualmente os principais jornalistas do país em diversas funções e editorias, incluindo categorias voltadas à área de informação digital. Já o Influência-me reúne mais de 600 estrelas da internet. Quem decide os vencedores é o fã, por meio do voto online em três turnos. A votação da primeira fase começa no próximo dia 13. Fique ligado aqui no Boletim e nas nossas redes sociais para saber como votar e escolher o seu influencer preferido.